Olá, o meu nome é Filipe Carrera, vim de Lisboa diretamente para João Pessoa, a minha primeira vez no Nordeste Brasileiro. Uma experiência que não podia ser melhor. Um evento como o Fórum Regional do Mercado Imobiliário, que a Psyo Eventos organizou de uma forma brilhante, 550 pessoas, todo o tempo engajadas com as palestras, com todo o conteúdo, absolutamente extraordinário. Gostei realmente muito desta experiência, a Psyo Eventos está de parabéns, foi uma grande organização e eu recomendo para quem queira ter mais informação sobre o mercado imobiliário, todos os eventos da Psyo Eventos. Eu já tive a oportunidade de assistir em Lisboa, fui também palestrante em Lisboa, sou palestrante agora em João Pessoa e efetivamente não posso ser mais sortudo. Fantástico trabalho. Muito obrigado.